Olá, boa noite. Estamos aqui então na última sessão das atividades das culturalidades pós-humanas, Rede Encontro, e vamos, agora estamos começando ainda a testar, mas já a progredir também já para a apresentação de performances, para finalizar este encontro, este evento, e convidamos todos a vir até cá à Dança, à Escola de Dança da UFBA, em Salvador da Bahia, Brasil, e quem não pode, estar online a assistir, participando também. Alguns dos eventos são no Second Life, e aí convidamos também a quem tiver a aceder. Bom, bom, bom evento. Bom, bom. Bom fim, bom, bom Bom, bom 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 O que é isso? Não dá pra mexer no computador, aqui fica logo... Aí é o seu... Não dá pra mexer no computador, aqui fica logo... Não dá pra mexer no computador... 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 E aí o posto. E aí 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 O contrário está em modo de economia. Voltamos? Gostei dessa. De novo, para o outro lado. Você vai e volta. Muito obrigado. Fui, meu amigo. Ok. Obrigado. Já está aí falando, a estrema. Gente, está tudo acontecendo, né? Já está aí falando, né? Isso é o que é o celular? É o celular. Chega bem perto da terra. Não, lá, lá. Isso é para cima do celular do eu. Alguém quer um cafezinho? É expresso. Chega lá, chega lá. Vai lá, você vai fazer com a mão delas. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Boa, boa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.